Tá feito o último teste do estádio que vai abrir a Copa do Mundo. Cheio de problemas ainda. Inacabado. Com obras pra fazer ainda. Como o estádio do Corinthians, outros também ainda têm problemas. Mas são esses aí os estádios da Copa e, ao que parece, vai ter Copa mesmo. É óbvio que o Corinthians, no caso do estádio de São Paulo, o Inter em Porto Alegre, o Atlético Paranaense em Curitiba e os governos nos outros estados, têm culpa pelo atraso na entrega dos estádios. Mas a gente não pode deixar de registrar que a FIFA também tem a sua responsabilidade nos problemas que certamente irão acontecer na Copa. Não se esqueçam que a FIFA passou meses ameaçando tirar uma ou outra sede da Copa. Se escolheu não retirar, tem responsabilidade também. A FIFA diz que o governo brasileiro insistiu com 12 sedes. Mas ela aceitou. É responsável junto. Ela teve muito tempo pra mudar as sedes. Desde 2008, por exemplo, teve o comitê local, o famoso COAL, pra passar as informações de todos os preparativos aqui do Brasil. Por que não passaram, então? Muitas vezes, inclusive, o COAL omitiu informações à FIFA. Mas é culpa da FIFA. O COAL é bancado por eles. Eles que se virem. Então, amigo, não vem com essa de passar a responsa, não. Todo mundo tem culpa no cartório. Inclusive, a poderosa FIFA.